Música Amém. Amém. Não, 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 não... E lá, e lá, e lá, e lá, e lá. Vai pensar que não vou dizer, Vai pensar, não vou ensinar, Que o nosso bato quer a força Caraca, a gente pisar. Já vou aproveitar, Pra poder ficar. Só o que derra, E o mundo para ser legal Pra fortalecer a política Só que leva o mundo para ser legal E a força da liberdade 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 É pronto para amar É pronto para crescer E você lutar Mas é só que eu vou dizer Mas é só que eu vou ensinar Que o nosso bato quer a força da vida Pra gente pisar A força da liberdade Pra purificar Só que leva o mundo para ser legal É tanto para viver, é tanto para amar, é tanto para crescer e comer. É tanto para viver, é tanto para amar, é tanto para crescer e comer. É tanto para viver, é tanto para viver. É tanto para viver.